O teste de matemática da Sónia incluía uma questão de sondagens a perguntar quantas horas os estudantes gastavam a estudar para um teste. O gráfico seguinte mostra a relação entre as horas de estudo dos alunos e as suas notas no teste. A Sónia desenhou uma reta para mostrar a tendência dos dados. Assumindo que a reta está correta, o que é que o seu declive de 15 significa? Vamos ver. No eixo horizontal estão as horas de estudo. No eixo vertical estão os resultados do teste. E cada um destes pontos azuis representa o tempo de estudo e o resultado para cada aluno. Este aluno aqui gastou, não sei bem, parece que gastou cerca de 0,6 horas a estudar. E não se saiu muito bem no teste. Parece que ficou abaixo dos 45%, digamos que tirou 43% ou 44% no teste. Aquele aluno ali gastou quase 4 horas e meia a estudar e teve talvez um 94%, perto de 95% no teste. E o que a Sónia fez foi tentar desenhar uma reta que se ajustasse a estes dados. Parece ter feito um bom trabalho a mostrar a tendência dos dados. Agora, o que um declive de 15 significa é que, se estivermos na reta, vamos dizer que estamos aqui, e se acrescentarmos 1 na direção horizontal, devemos aumentar 15 na direção vertical. E podemos ver isso. Se aumentarmos uma hora aqui, vamos ter 15% a mais no teste. O que isso significa é que a tendência nos mostra que, em geral, ao longo desta reta, se alguém estudar uma hora extra, se seguirmos esta reta, é razoável que possamos esperar ter um ganho de 15% na nota do teste. Vamos ver qual destas opções é consistente com as nossas conclusões. Em geral, os estudantes que não estudaram nada tiveram cerca de 15 no teste. Isto não é verdade. Este não estudou nada e não teve 15 no teste. E, de qualquer modo, não é a isso que este 15 se refere. Ele não nos indica a nota dos estudantes que não estudaram nada. Portanto, esta não é verdadeira. Vamos tentar esta. Se um estudante estudar mais uma hora do que outro estudante, o que estudou mais teve exatamente 15 pontos a mais no teste. Esta está a aproximar-se um pouco do conceito de declive, mas a palavra exatamente é que me faz rejeitar esta opção. Porque isto não está a dizer que é garantido que, se estudarem uma hora extra, vão ter 15% a mais no teste. Isto está a dizer que é a tendência geral que aqui se verifica. Não é garantido. Por exemplo, podemos encontrar um estudante que estudou exatamente 2 horas e, se olharmos para os estudantes que estudaram 3 horas, não há ninguém que tenha estudado exatamente 3 horas. Mas vai haver estudantes que tiveram melhor do que o esperado e estudantes que tiveram abaixo do esperado. Reparem que há pontos acima da reta e abaixo da reta da tendência. Este, exatamente, não podemos dizer que é garantido que uma hora de estudo se transforme em 15%. Vamos tentar esta opção. Em geral, estudar uma hora extra está associado a um acréscimo de 15 pontos no teste. Sim, esta parece estar correta. Esta está correta. Em geral, estudar 15 horas extra está associado a uma melhoria de 1 ponto no teste. Não, isso faria com que o declive fosse o inverso. Não é este caso, definitivamente. Não, isso faria com que é um acréscimo de 15 minutos. Não, isso faria com que é um acréscimo de 15 minutos.